3. Olha, enfim, o incêndio que consumiu boa parte do Morro da Cruz em Pitagui foi controlado neste fim de semana. Nós mostramos a situação aqui na última sexta-feira, mas graças a Deus chama-se controlada aquela situação. Infelizmente, há natureza que fica prejudicada com o incêndio, mas o trabalho foi feito do Corpo de Bombeiros. Vamos ver. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio destruiu cerca de 550 hectares de vegetação. As condições do tempo e a mata fechada dificultaram o combate às chamas. Por mais equipes que a gente coloque e por mais tempo que a gente fique em combate, infelizmente o vento, a temperatura muito alta, a vegetação está muito seca. Então, isso tudo desfavorece. Então, em vários momentos, vários locais que a gente conseguiu debelar o incêndio, houve uma regnição, novos focos apareceram. Então, a gente diz que tem que mobilizar uma equipe novamente para um local que, teoricamente, já estava sob controle. Nós não temos condições de dispor de muita logística para realizar o trabalho. Dessa forma, os militares têm se deslocado em grupos, em guarnições, com mochilas costais e abafadores, por vezes até um soprador de incêndio, e realizando o combate de forma manual. Moradores de bairros mais próximos, como o Padre Libério e São Francisco, sofreram com a fumaça e fuligem. As chamas se alastraram rapidamente e também assustou produtores rurais. Carlos é um deles. O fogo se alastrou rápido em frente à casa dele. Esse ano está bem pior do que das outras vezes, porque o fogo está vindo rápido demais. Eu estava preocupado com os animais que estavam lá em cima, lá na serra, agora que chegou aqui, graças a Deus, eu vi. E o gado está tudo aqui na porta, por conta que o fogo está tomando conta lá do pasto. Os militares se concentraram em áreas com moradias próximas, para evitar que elas fossem atingidas. Um avião também foi usado no combate às chamas. A aeronave vai, faz esse reabastecimento, com 2 mil litros de água, e vai em determinados pontos e vai fazer o combate naquele determinado ponto. Joga a água, nossa equipe de terra afasta, posteriormente chega e faz o combate direto, logo após o trabalho do avião. Bem, a nossa torcida agora é para a chuva, né? A chuva vem. O pouco de chuva que já cai, a natureza já se recupera, né? E, claro, a gente fica na expectativa. Estava chovendo em São Paulo, né? No final de semana choveu em São Paulo, e quando chove lá, 2, 3 dias, a chuva aparece aqui. Tomara que ela venha. Esse clima seco, né? E a turma aí, por favor, né, minha gente? Vão colaborar com a gente aí, nada de atear fogo, não. Tá bom? Fica bonitinho. Colabora com a turma.